Fala galera, eu de novo Souza, tudo bem? Bora para a dica aí de isca artificial, aqui como vocês sabem na região tem muita espada, e a espada não adianta usar o fluocarbono, ela corta, e até o robalo, também quando eu pegar na isca artificial ele corta a linha, se ele enxaga o taísca já era, dificilmente tu tira, se der sorte pegar no alicate do cantinho da boca do peixe, você consegue tirar, beleza? Então como é que eu monto aqui geralmente para roubá-lo? Eu utilizo aí o cabo de aço maleável, esse aqui é de 25 libras, esse cabinho de aço aqui, olha o tamanho que eu uso, eu vejo aí os caras, às vezes pescando, uns de 30 centímetros, é curto, tá? Por que que é curto? O robalo quando ele começa a pular, muitas vezes a linha entra naquela serrilha que ele tem aqui do lado da guelha, né? E às vezes ele acerta dos dois lados a linha, então vamos supor aí que o robalo ele enxarutou a isca, ele já vai tapuindo aí o flucarbono, ok? Deduzindo que você está pescando com o flucarbono, tapuindo aí na briga, demora aí de 15 a 20 minutos mais ou menos para tirar o peixe, um peixe grande aí da água, tá? Dependendo do material que você está utilizando, tá? Tá puindo lá, aí ele começa a pular, o flucarbono caiu na navalha aqui do lado, já era, cortou, perdi o peixe, perdi a isca, no pior, o peixe está lá com a tua isca artificial na boca, cheio desses ganchos aí, dentro da boca ou por fora, ou seja, tu perdeu o peixe, estava querendo pegar, tu perdeu a foto, ainda machucou o peixe e deixou o peixe lá prejudicado com a tua isca, então, para evitar esse tipo de coisa, usa o cabo de aço, uma de água, o cabo de aço uma de água resolve, tá? E não atrapalha em nada, esse tipo de isca assim de barbela, geralmente, são flutuantes, opte sempre por esse tipo de isca, flutuante, se você tiver algum problema aí na hora que estiver pescando, tiver que parar para desfazer um cabelo, ou desapertar mochila de equipamento que você estiver utilizando, ou para conversar com alguém, ou atender o celular, a isca para, flutua, certo? E não enrosca, então vai, esse tipo de isca aqui flutua, tá? Vai minimizar aí teus gastos com isca artificial, tem alguns modelos aí que são bons, até que afunda, mas para parar para alguma coisa, isso que vai afundando, vai afundando, acho que é uma pedra, já era, beleza? Como é que é montado aí o cabo de aço? Eu uso um cabo de aço de 80 centímetros, tá? Tem bastante espaço aí, para você arremessar, não atrapalha em nada, para arremessar na varinha, varinha eu utilizo aí de 1,60m, 1,80m, quando eu estou pescando nas pedras aqui, lugar ruim de arremessar, às vezes eu entro lá por baixo da plataforma, aí não dá para utilizar uma vara mais comprida, isso é uma varinha mais curtinha. Então quando eu estou pescando na prainha lá, eu uso uma vara de 2,30, 2,5, para arremessar bastante, bem longe, atingir o canal, entro com a água na cintura e arremesso, sentido no canal, mais para frente eu vou fazer um vídeo para vocês aí, dos picos legais para a pesca do robalão aqui, tá? E aí vocês vão ver como é que é a pescaria do robalão aqui. Bom, a montagem desse cabo de aço aqui é um girador na ponta, giradorzinho pode ser preto, pode ser branco, é pouco que você estiver lá, não tem problema não, o peixe não conhece esse material, tá pessoal? Só não pode ser também muito pesado, também que se não afunda a isca. Mas que a isca seja flutuante, ela não tem tanto poder de flutuação assim, beleza? Aí ó, 80 centímetros depois, um snap. Um snap tem vários modelos aí para você usar. Tem uns snaps aí, se tu não tiver um alicate, cara, vai machucar o teu dedo. Você vai trocar a isca ou você não vai querer trocar a isca, você vai começar a pescar com a isca só e vai terminar. Amigo, para abrir o snap é uma briga. Está vendo? Esse modelo aqui, dá para ver aí, legal. Ele é molinho, mas é bem resistente. Eu fiz aqui um teste com esse modelo, esse é o micro, tá? Não sei se dá para ver aí, mais ou menos. Ele tem mais ou menos aí, meio centímetro. Ok? Para não atrapalhar aí a agilidade da isca, quando você estiver puxando ela vai trabalhar sossegado, sem atrapalhar o movimento dela. Esse modelinho aqui é show de bola. Se você quiser chafou aí, pode comprar. Vamos ver. Eu fiz um teste, peguei uma linha 90, amarrei aqui no lugar do cabo. Está vendo? Por quê? Material fininho, né? Fiquei cabreiro. Esca artificial é caro e peixe grande é difícil. É uma linha 90 no cara aqui, uma remoto linha 90 no balde, peguei a garrafa de 2 litros e fui colocando. Aguentou antes de abrir, 6 garrafas de 2 litros. Trancado assim. Então, eu não vou fazer mais do que isso aí, a varinha não vem. Vou fazer mais do que isso aí de força. Beleza? Só para você saber aí a resistência do equipamento que você está trabalhando. Você saber quanto você vai poder forçar lá no peixe. Beleza? É isso. Cabo de aço. Passa a linha na vara lá. Abrir o snap. Um snap confortável que não machuca, não arregaça com a mão. Tem uns aí que são fortes pra caramba, mas... Só quem tiver o dedo de aço para abrir, né? Ou um alicate. E aí, vai trocar de isca. Passa na isca aí, ó. Beleza? Isso aqui, pessoal, é uma isca de meia água, tá? Quando você está aí no nível da água, Aqui na pontifense, aqui, você quer pescar os robalão? Inclusive, essa tem uma cor que é assassina, tá? Você vê por aí, é uma cor que compensa você ter no teu material. Isca de meia água. Quando você está pescando ao nível do mar, ao nível da água, ela funciona meia água. Como é que a gente tem a plataforma e, às vezes, não tem lugar que não dá pra você chegar e o peixe está lá atacando o padrão de peixinho? Aqui a gente costuma utilizar a isca de barbela grande, que é a isca de fundo, né? Pode ser barbela de metal, pode ser barbela transparente, igual essa aqui, não tem problema. Funciona do mesmo jeito. É esse modelo aqui. Tá vendo? Essa aqui eu estou substituindo as garatéia, que não estava legal. Uma dica aí também, garatéia, pessoal, tem que estar em dia. Se estiver enferrujado, troca, se engantar o peixe, ela quebra. Tá? O modelo de barbela aqui, ó, a pesca aqui de cima da plataforma. Essa aqui é uma isca de 12 centímetros, tá? Aquela outra que eu mostrei pra vocês, ela tem 16 centímetros. Ok? Ó, 12 centímetros. Eu gosto bastante da barbela de metal, inox, porque o brilho ajuda a atrair o bicho, né? Ela vem lá com esse movimento aqui. Ela vem brilhando. Até dá pra ver aí um pouco na câmera aí o brilho que ela tem. Apesar dessa isca que já tiver, tem bastante uso. Tá uma isca. Tá vendo aí, ó? A barbela grande, de fundo. O que acontece? Quando você está em cima da plataforma, eu utilizo uma isca dessa aqui. Você está acima do nível do mar. Ali mais ou menos deve dar uma com 6 metros de diferença. Essa isca aqui, ela fica de meia água. Então dá pra você pescar, ao invés de descer na pedra lá, embaixo. Às vezes você tem alguma dificuldade aí de se mexer, não conhece o lugar. É um lugar estranho aí, escuro. Enfim, em N motivos, não precisa descer lá. Só usar uma isca aí de barbela de profundidade, que ela de cima vai ficar meia água. Eu gosto dessa aqui, tá vendo? Essa aqui é a cor melancinha. Achou, pessoal, dessa cor de isca aqui, ó. O balão gosta, hein? Pode comprar. Meia água. Isso aqui é uma isca que funciona bem, assassino. Chucar limpo. Funciona bem. Beleza? O tamanho das iscas que a gente utiliza aqui por roubá-lo é 12 centímetros até 16 centímetros. Tá vendo aí, ó? Essa aqui é uma isca de 16 centímetros também. Funciona bem aqui. Espelhada. Tem bastante... Emite bastante vibração. Fez garateia bem servida aí, ó. Ó, peixe grande. Ah, você só vai pegar o roubalo grande. Já peguei roubalo de 2 quilos nessa isca aqui, ó. Tá? Vou roubalar ele no instinto predador dele. Não sei se ele tava querendo brincar ali com a isca. A isca passou do lado dele e ele meteu a boca. Peguei. Beleza? 2 quilos, ó. Isca de 16 centímetros. A cor aí funciona também legal, ó. Que simula aí o Paraty aqui na... Aqui na região. O Paraty, comida aí predileta é dos predadores. Cobalo, caranha, badejo. Beleza? Aqui, antigamente tinha sardinha. Hoje em dia não tem mais. Muito difícil. Aí. O Paraty aqui é 16 centímetros também, tá, galera? Tudo pra peixe grande. Beleza? Espero que a dica ajude aí. E não fique perdendo material aí pra espada, né? A espada, ela tem uma boca óssea, um dente bem afiado. Isso que pegar a espada e ela nada no raso também. Apesar dela ser um peixe que nada em sentido vertical, quando ela tá caçando, às vezes na praia, à noite, você vê ela no rasinho, assim, com 30, 40 centímetros de profundidade. Ela nada normal, como se fosse um peixe normal, no sentido horizontal, pra atacar os peixinhos. E fatalmente você vai acabar pegando espada aí também, né? A espada, se for... Hoje em dia é mais difícil, tá? Antigamente tinha as espadas, cara, pra tirar da água, eu vou falar pra tu, hein? Haja braço. Essas iscas assim, ó. Que tem esse espelhamento aqui dentro, tá vendo? As espadas tinham tanta força na boca, que elas furam essa isca aqui. Aí a água entra aqui e acaba com esse holográfico que a isca tem. Então a gente, que vai atrás do roubalão, não quer saber de espada não, mas faz parte do show também, né? Beleza? Não vai usar o peixe, não vai consumir, não vai vender. Solta o peixe lá, tira de boa com cuidado. Beleza? E solta o peixe. Beleza, galera? Ah, linha que eu tô utilizando aí, que não nega fogo, é a Camon Line e a Platinum XT, 035. Beleza? Você pode usar a linha que você quiser, mas a que eu tô utilizando aqui é essa. Aguenta pau. Eu já tirei cada roubalão, cavalo com essas linhas aí. Tanto é que eu não troco. Ah, não achou também? Tem uma linha que custa um pouco mais barata aí, que também é muito boa, é a Max Force. Aí eu uso a 037. Você pode usar 035 também. Beleza? Um binetinho 4000. Cabe aí mais ou menos uns 200 metros de linha. Tá? Aí, boa sorte pra vocês. Espero que vocês peguem um peixe grande aí. Coloca o pocho no canal. Aí pega a dica do Sousa. Beleza? Falou, galera. Não esquece. Compartilha. Deixa o like. Boa sorte pra vocês nas próximas pescarias. Espero que vocês peguem peixes grandes. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.